Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Miguel Gonçalves. Hoje, como vocês podem ver, vou-vos trazer mais um vídeo do Porto. Não é futebol, é handball. Porto-Benfica, aqui no Dragão Caixa, jogo da sétima jornada. Estamos em segundo lugar a um ponto do Sporting que vai à nossa frente. Por isso, hoje é um jogo obrigatório a ganhar, que é contra o Benfica. Que é para nos mantermos na luta por o título, por mais um campeonato. Se vocês querem e se vocês gostarem, que eu traga mais vídeos assim deste, sem ser só de futebol. Traga assim mais de hockey, dão de vó, basquetebol, essas coisas todas. Deixem aí nos comentários, que eu vou trazer este só para ver como é que vocês reagem. Se gostam, se não gostam, para saber o vosso feedback. Amanhã temos jogo no Dragão, jogo de futebol porto-fortimonense. E este vídeo que eu estou a gravar vai sair ainda hoje. Subscrevam o canal e ativem o sininho das notificações, que é para não perder o vídeo. Que vai sair amanhã, ok pessoal? Portanto, nós agora vamos para o Dragão Caixa e deixem aí o vosso gosto, o vosso comentário. Partilhem muito o canal, partilhem com os vossos familiares, com os vossos amigos. Ajudem o canal a crescer, isso é muito importante para mim, ok pessoal? Ajudem o canal a crescer, isso é muito importante para mim. Bicasio, Waste Bebicão, Waste Abenas, local Eropó Abenas, local Abenas, local Eropó Aleto Abena, local Dezinha Obrigado por assistir! A CIDADE NO BRASIL 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 Desculpa! Acabamos agora de sair do Dragon Caixa. Ganhámos, 37-33. Estamos na corrida pelo título, ainda faltam muitos jogos. como eu disse no início do vídeo esta ainda é só a sétima jornada estamos novamente a um ponto do Sporting por isso é lutar até o fim acreditar sempre, vermos a conquista de mais um título e mais uma vitória no próximo jogo por isso eu vou finalizar o vídeo por aqui amanhã temos jogo aqui no Dragão Porto Portimonense subscrevam o canal e ativem o sininho das notificações comentem aí se vocês gostaram deste tipo de vídeo se querem ver mais vídeos assim destes anos também não ser só futebol mas de outras modalidades por isso deixem aí nos comentários eu vou finalizar o vídeo por aqui e até amanhã fui!